Em Governador Valadares, vai até o dia 26 de maio, as programações especiais que celebram a semana dedicada aos microempreendedores individuais. A repórter Camila Oriol tem outros detalhes. Ô Camila, essa semana vai ser cheia de atividades, né? É isso mesmo, Nico. Olha, a semana do MEI acontece do dia 22 ao dia 26 de maio, com grandes atrativos para os microempreendedores em Governador Valadares. Eu recebo aqui, para falar melhor sobre esse assunto, a Socorro Bretas, diretora de atividades produtivas aqui do município. Socorro, como é a programação para esta semana do MEI? Nós vamos ter uma semana bem diversificada. Na segunda-feira, no saguão da Associação Comercial, nós vamos ter uma rodada de crédito. Nós já temos nove instituições financeiras parceiras para esse evento. Lá vão ser oferecidos aos microempreendedores todas as linhas de crédito, há uma taxa de juros bem acessível, para eles poderem fomentar o negócio deles. Na terça, na quarta e na quinta, nós vamos ter o curso de MEI digital. Como fazer a sua empresa ter mais lucro através das redes sociais. E na sexta-feira, no saguão da prefeitura, no térreo da prefeitura, nós vamos ter também, em parceria com os Correios, com o NAF, da UFJF, da Univale, a Sala Mineira do Empreendedor, aquela situação, se você está irregular, se você quer abrir um MEI, se você tem dúvidas, ali a gente vai estar esclarecendo, tirando as dúvidas, fazendo a abertura das suas empresas, tendo um atendimento mais voltado para eles. Então, a gente quer deixar aqui o convite para que todos os microempreendedores, em situação regular, que precisam de crédito, ou se querem fazer o curso, ou que precisam de alguma explicação, nos procurem durante essa semana, que a gente vai estar voltada bem para eles mesmos. Aqui em Governador Valadares, todos os MEIs podem participar, né? Todos os microempreendedores. Sim, todos os microempreendedores serão muito bem-vindos e todos podem participar. Estamos esperando por vocês. E como faz para participar, Socorro? A gente tem um link, né, que você pode fazer a sua inscrição para o curso, porque o curso, infelizmente, a gente tem um número limitado de vagas por causa do espaço. E a gente está pedindo para poder fazer a inscrição também para a rodada de negócio, para controle do fluxo. Mas não se preocupe, se vocês não conseguirem fazer a inscrição, vocês também serão atendidos, vocês também poderão participar da semana junto com a gente. Tá certo, muito obrigada. De nada, estamos à dor. Lembrando, então, que a Semana do Meio acontece do dia 22 ao dia 26 de maio. Volto com você, Nico. Do Camila Oriol. E aí